O estado da Percina. Estou aqui, em Montes Claros, nessa parte aqui do roteiro em Lina, porque eu gosto de parte antiga da cidade. E a gente vai ter que mudar todo o roteiro da viagem, porque está chovendo muito, né? E se as estradas, pelo menos, não fossem buracadas como são, a gente conseguiria caminhar bem. Mesmo com chuva, dá para ir caminhando. Mas chuva e buraco não combinam aí de jeito nenhum. E até o buraco ficar escondido, aí a gente não consegue visualizar e pode cair um buraco. Então a gente está vendo se dá para, pelo menos, ir para Diamantina. De Diamantina, pegar outra estrada, que informar a gente da maneira, para a gente sair de 113. E vamos ver o que é que faz. A gente está dizendo que vai hoje ou que vai amanhã. E está difícil, acho. Sair com chuva é diferente do que já está na estrada, que é da chuva, né? Aí vamos ver no que é que dá. Vem fazendo. Essa parte da cidade é a parte antiga, né? É o centro histórico. Tem essas construções. Ontem, a gente está naquele barzinho ali. Olha que lindo esse grafite. E está chovendo muito. A gente vai... Minas está toda chovendo ainda. A gente vai mudar o roteiro. A gente está decidindo como é que vai ser o roteiro agora. Eu vou mostrar para vocês como é que é a sua. Meu povo, bom dia. A gente está aqui no Museu Regional Norte de Minas. A gente tem aqui um museu por ambientes. Esse ambiente aqui é que mostra a vegetação. É chamada de apartamento do meio ambiente aqui da cidade, da região. A gente tem aqui uma coletânea de sementes. A gente tem aqui uma réplica de um dinossauro, porque foi achado resquícios aqui fósseis. Então, achados um dos mais completos do mundo aqui, ó. Essa parte da cabeça. Foi achado por moradores. A gente tem aqui animais da região. Que estão nesse processo aqui de... Como é que dizem? Não sei se é embalsamado, né? Embalsamado. Qual o nome, meu Deus? Esqueci. Vou botar aqui embaixo. Então... Então, aqui... É o meio ambiente, né? O que tem na região. Aí, essa parte do museu, depois vem para a parte da sala de ocupação do território. Ou seja, o humano vem, né? Aqui vem os resquícios com pinturas champestres. Cidades vizinhas e daqui também de Montes Claros. Achados arqueológicos. Né? E aí, a gente também vai para a ocupação da região ali, ó. Instrumentos de... Utilizados na escravização, né? Dos negros. A cidade foi crescendo, né? Se estabilizando. Aí foi levado... O que foi dado ênfase à pecuária. Aí, a gente vem para essa aqui. É a fase de ampliação realmente da cidade. Cidade se... A urbanização. Tudo foi se estabilizando. Aumentando, crescendo. Então... Ó, por exemplo, aquela igreja ali, ela foi demolida. Já tem a matriz que eu vou mostrar depois a vocês. Aí vem o manifaturado. Escola de Música chegando. Ali algumas réplicas. É sempre muito importante valorizar o ambiente. Valorizar a história da região, da cidade. Compreender o passado. Não repetir os erros. Vou mostrar outra parte para vocês. Esta é a sala de saberes, fazeres e tradições. Ela conta um pouco da história das celebrações feitas aqui na região. E também, alguns coincidem de acontecer também nos outros estados brasileiros. Aqui é a carranca. Aqui, olha. Histórias através de bonecos. Aqui é a cavalhada. Aqui, tradição herdada dos portugueses. Aqui, aqui, bem interessante. Esta celebração, ela envolve três religiosidades, né? Aí tem aqui os catopéis, que é aquele do mural que eu mostrei antes. A festa do Rosário, da Nossa Senhora do Rosário. E dos Marujos. E aqui, estes estandartes, eles são confeccionados para a festa e depois doada ao museu. Então, um pouco para vocês da cultura vista aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Região já sudeste do Brasil, né? A gente já está. Olha aqui. O barro também é um elemento muito característico da região. Tem muitos artefatos. Muito artesanato feito de barro. É isso aí, meu povo. Rosa e Luna Estrada também gostam muito. Nós gostamos muito de mostrar a cultura da região. Cheio lindo, cheio. Este espaço é de memória do casarão. O casarão passou um tempo sendo várias outras instituições. passou a ser... Já foi um espaço de hospital de campanha na gripe espanhola. Já foi colégio, escola normal de Montes Claros. Por isso tem ali uma foto com as normalistas. E a professora e o diretor. O casarão levou três anos para ser construído. Foi finalizado em 1889. E ele estava... Passou a faculdade, tomou conta. Aí ele passou a ser restaurado pela faculdade daqui estadual e pelo estado. Aí aqui tem o processo. Tinha alguns exemplos de como ele estava e como ele está agora. É muito importante valorizar o patrimônio antigo, patrimônio público. É patrimônio e a história de um lugar. Esse é o ambiente, sala de ofícios com os vários ofícios desenvolvidos desde o passado. de educar, da cozinha, do comércio, da cerâmica, da beleza. Olha, vou mostrar para vocês uma foto do salão de beleza. Olha aqui, olha. De máscara. A gente está em período de pandemia. A pandemia não acabou, meu povo. Tem que se cuidar. Aqui, olha. Oficios da cura. No passado, olha. Aqui, olha. Muita gente passava de geração para geração, né? Curar através das ervas. Ainda hoje muita gente também utiliza. Aqui, o material das parteiras. Uma curiosidade, eu nasci em casa com parteira. Tenho 53 anos. Aqui, o ofício do campo. Que a pecuária foi um elemento muito forte aqui na região. Ali, olha. Oficios de mineração. Houve ouro e versaria, que é para fazer joias, né? Trabalhar com ouro, com os metais preciosos. A gente está em Minas Gerais. Muitas pedras preciosas são achadas nessa região. Foros são ainda. Aqui, olha. Oficios de fios e tecidos. Inclusive, a gente tem aqui uma máquina de fiar. Aqui, olha. Oficios da pesca. E aqui. Oficios de madeira e ferro. Formões aqui, olha. Moldes. E aqui, a gente encerra o passeio pelo museu. Essa obra é bem interessante, olha. Vejam. Ela é em homenagem a uma pessoa, um senhor que ficava na praça. E ele vivia dando bala às crianças. Então, um estudante da Universidade Estadual, daqui de Montes Claros, não é isso? Fez essa obra em homenagem a ele. E colocou aqui um coração, aqui bem abertinho. Tem um coração de bala. Bala bombom, né? Que ele dava bala às crianças. Lindo, né? Homenagem linda. Olha o som dos pássaros. Na chuva, de todo jeito. Importante é não perder o espírito de aventura. Meu povo, aqui é a Igreja Matriz, daqui em Montes Claros. Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição de São José. Olha, a nave dela é diferente das que tem isso. Não, não é. A nave dela é diferente das que tem isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mercado Municipal de Montes Claros Aqui você encontra doces, queijos, artesanato, fruta, um monte de coisa Papadura, Fales, Fales Música Música